Olá, bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à matéria de Administração Pública Federal, de Conhecimentos Gerais, por 101. Continuando, falando sobre o 2017, vamos ler sobre emoção. Emoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Ou seja, a emoção é quando o servidor se desloca no âmbito do mesmo, a carreira, você é removido no âmbito do mesmo órgão, às vezes, você só se desloca. A grande questão da remoção é quando você sai de um setor e vai para o outro, às vezes você sai de uma cidade e vai para outra. A remoção é quando você, diferente daqueles outros termos técnicos, que é adaptação, reversão, onde há um provimento e vacância, aqui não há provimento e vacância, você continua no seu cargo. Você só está se deslocando de unidade, de órgão, de cidade, às vezes de estado, às vezes até de país, porque você vai para o exterior, mas você continua no cargo. Todos aqueles outros termos técnicos que nós vimos anteriormente, tanto de provimento e de vacância, você há essa questão, você há um provimento e vacância, é aquilo que você está se mantendo no cargo. A diferença é um deslocamento só. Comentário. O artigo 36 da lei 8.212 trata do conceito de remoção de servidores públicos. A remoção é definida como a transferência do servidor de um local de trabalho para outro, seja por solicitação pessoal, servidor por iniciativa da administração pública. A remoção pode ocorrer dentro do mesmo quadro, ou seja, o servidor continua vinculado ao mesmo órgão ou instituição, mas é transferido para outra unidade e localidade. Além disso, a remoção pode envolver ou não mudança de sede, ou seja, o servidor pode ser transferido para um novo local de trabalho, que pode ser em outra cidade ou estado. Existe também a possibilidade, dentro do mesmo quadro, mas pode ser também fora do quadro, quando você é removido, por exemplo, com outro órgão. Alguns órgãos, como a presidência da República, que nesse caso é requisição, a gente vai estudar mais lá na frente, vou dar um outro exemplo. E outro ministério. Eu sou do quadro do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, do MD, que sou do quadro MD. Mas eu posso ser, e acontece, muitos colegas vão, pode ser cedido para outro ministério para trabalhar com comércio exterior. Então, ocorre, eventualmente, por exemplo, na carreira de comércio exterior, você poder ir lá para o Ministério da Agricultura. Tem a parte da agricultura que envolve comércio exterior. Você pode ir para o Ministério do Turismo, que também envolve comércio exterior. Aqui os ministérios que, normalmente, na carreira, normalmente, são sentados aí. Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, tem comércio exterior. Ministério do Turismo, já falei. Ministério da Agricultura, Ministério, acho que, desenvolvimento agrário. Isso eu estou falando dos que têm comércio exterior. Mas tem ministérios que não têm comércio exterior, mas tem, às vezes, uma área de assessoria internacional. E, às vezes, eles solicitam que tenha alguém de analista do comércio exterior, porque eles acham que o pessoal tem mais familiaridade com essa parte de assessoria internacional. Então, quando você vai para um órgão desse ou para um ministério desse, você está sendo removido fora do quadro. Hoje, eu estou em outra situação, não é removido, estou requisitado. A gente vai lendo na frente o que é que é esse conselho. Estou fora do quadro. Eu indico, eu sei fora do órgão, do ministério, mas com uma outra situação, com uma outra termo técnica. Artigo 36, parágrafo 1. Para fins do disposto deste artigo, não entende-se por modalidades de remoção de ofício, que é no interesse da administração, a pedido, que é a critério da administração, ou seja, a pedido do servidor, e a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Então, temos três situações. Primeiro, de ofício, a administração diz, olha, você vai para essa outra unidade que é precisando de gente. De ofício, você não pediu, a administração quer que você vá para lá. Ok. A pedida, você, com interesse próprio, diz, olha, não estou mais gostando desse setor, não tem mais a ver com o meu propósito de vida, não quero mais trabalhar nessa área, você pede para ir para um outro setor. Ou, às vezes, você já até negociou isso. Então, é um pedido seu e a administração pode ou não conceder. É a critério da administração, não tem um direito subjetivo seu de pedir e ser concedido. E o outro que se desdobra é o seguinte, é a pedido para outra localidade, só que aí independe, aqui a palavra, é independentemente da administração. Ou seja, você vai para uma outra localidade e a administração pública não pode, não pode barreirar. É um pedido que é vinculado, a administração pública tem que conceder. Mas quais são as situações? Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos Estados, dos Estados, dos municípios, que foram deslocados no interesse da administração. Esse é o caso que a gente começou na aula, acho que mais aulas atrás, que alguém perguntou, acho que foi o Rodrigo, que a mulher é servidora do Tribunal de Contas. Ou seja, como ela é servidora civil para o Estado, caso ela venha cedida aqui para Brasília e depois ela volte, ela vai acompanhar ela, independente de ser servidor público da União ou do Estado ou do município. Mas, para ocorrer esse tipo de movimentação, que independe da autorização da administração pública, a gente tem que estar na mesma localidade, se pudesse ser claro. Não pode estar em cidades diferentes e depois ela ir para uma cidade e ele querer ir atrás. A gente tem que estar já convivendo na mesma cidade, por algum motivo, um deles, ou ele ou ela, vai para removido ou requisitado para uma outra localidade e ele acompanha. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva as suas expensas e conste o seu assentamento funcional, condicionada à comprovação de junta médica oficial. Seja condicionada à junta médica oficial. É o caso, eventualmente, de uma doença sua, da família, de alguém que está lá no assentamento funcional como seu dependente e essa pessoa eventualmente precisa fazer um tratamento lá em São Paulo. É melhor que você se remova para lá, né? Está com o processo selado, os hospitais são melhores. Às vezes, ocorre de você ter mais condições de dar apoio ou receber apoio em outra localidade. Às vezes, ocorre isso aqui em Brasília. Então, você tem uma situação em que o servidor é de um estado onde a família toda está lá e pode ter um apoio maior. Às vezes, solicita pelo serviço social, o serviço social de novo tem que mandar esse cara lá para a terra dele, porque ele tem um amigo meu que aconteceu agora, assim, para Londrina. O pai dele teve câncer, é dependente dele. E lá ele tem apoio de irmãs, acho que não é irmão, não sei. Tem outra pessoa lá da família que poderia dar o apoio. E ele sozinho aqui não teria como dar apoio. E aí aconteceu que ele conseguiu sair daqui de Brasília e foi removido para Londrina, para cuidar do pai. C, em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados sou superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou uma entidade em que aqueles estejam lotados. Esse aqui é o caso de processo seletivo de remoção. Esse é quando o órgão faz uma seleção, normalmente em órgãos onde tem mais unidades ou unidades em vários estados, ocorre isso. Normalmente é Receita Federal, Auditor Fiscal do Trabalho, várias carreiras eles fazem esse tipo de remoção. Eles abrem dizendo que tem vagas em tais delegacias da Receita Federal, em tais estados. E aí é um processo seletivo. Sendo, você sendo aprovado o processo seletivo, que o órgão mesmo fez, o órgão é obrigado a liberar você em outro estado. Realmente isso já está acordado no edital. Próximo, vamos lá. Questão exemplo, questão modelo. O servidor público efetivo procura o departamento de recursos humanos do seu órgão para saber dos critérios de remoção pedido para outra localidade. A informação recebida é que, nos tempos da Lei nº 8.112, uma das previsões para o ato de remoção, independentemente do interesse da administração, seria por motivo de saúde do seu. E aí está o seguinte, ele botou a letra R, cônjuge. Mas é aí que está. Ele botou só o item A. que o que ele queria dizer aqui era o seguinte, é porque pode ser, pode ser de motivo de pessoa da A, ele tentou diferenciar, porque aqui é para acompanhar, só tem o cônjuge. A informação da vida que nós temos para as previsões para a remoção, independente do interesse, não sei, é por motivo de saúde. Bom, mas a saúde pode ser qualquer pessoa, cônjuge, companheiro, dependente de companheiro ou dependente. Ah, tá, entendi. Então, só o cônjuge. Essa questão é a seguinte, cobrou a letra da lei, é porque esses outros aqui, afiliado, tio, avô, pai, tem que ser dependente, averbado lá no órgão de RH. O cônjuge não precisa estar averbado. Vai estar automaticamente, porque vai ter a festidão de casamento ou a escritura pública lá de união estável. No órgão, mas... Tem que estar averbado também, mesmo o cônjuge estando expressa aqui, você tem que averbar isso lá no órgão. Vencimento e da remuneração. Artigo 42. Nenhum servidor poderá perceber, poderá perceber mensalmente a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Superior Tribunal de Justiça. O que hoje, na verdade, a maioria das carreiras, grande parte das carreiras, na verdade, a maioria das grandes partes, recebe por subsídios. subsídios é a parcela única. Vencimento e remuneração, o seguinte, o seguinte, vencimento. Vencimento é quando você tem ali o soldo ou o salário base e várias outras gratificações. E a soma desse vencimento, das gratificações, dá a sua remuneração. Só que tem gente que recebe remuneração com base em subsídios. Você não vai ter gratificações, não vai ter adicionais, de qualificação não vai ter nada. grande parte das carreiras passaram a ser remuneradas dessa forma, de uma remuneração baseada em subsídios. E agora estão revertendo isso. Hoje, a Receita Federal reverteu, viu que não é vontade de receber por subsídio. Porque, como eles têm recebido agora bônus de eficiência, é melhor que eles tenham vencimento, para não dar problema judicial, e dizer que você não pode receber mais nada além de subsídio. Mas transformar o subsídio em vencimento novamente. E agora estão recebendo não mais por subsídio, mas o bônus de produtividade, que vira remuneração. E transformando, revertendo o subsídio em vencimento, eles voltam a receber também o adicional por tempo de serviço que eles vinha recebendo, antes de se tornar subsídio. Então, é mais vantajoso esse formato hoje para algumas carreiras. Comentário do artigo 42. O artigo 42 da Lei nº 8.112 estabelece um limite máximo para a remuneração dos servidores públicos. De acordo com esse artigo, nenhum servidor poderá receber mensalmente uma remuneração que supere a soma dos valores recebidos pelos ministros de Estado, membros do Congresso Nacional, ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que o salário do servidor público não pode ultrapassar o teto constitucional estipulado para essas autoridades, que está no artigo 37, inciso 11. O objetivo dessa maneira, dessa medida, é evitar grandes discrepâncias salariais dentro do serviço público. Hoje, na realidade, o que segue o teto é o teto do STF. Na verdade, sim, o teto do STF vira, na realidade, o teto do Congresso e vira o teto do ministro. Hoje, esses três órgãos, para os pais autoridades desses órgãos, super-ministros, deputados, senadores, eles ganham todos o mesmo valor dos ministros do STF. Então, acaba sendo o teto. Exemplo, suponhamos que o servidor público recebe um salário base de 40 mil reais. Além disso, ele recebe uma gratificação por encargo do curso no valor de 6 mil, um adicional de chefia no valor de 10 mil. Imaginando que o teto salarial para as autoridades mencionadas seja 50 mil, o servidor não poderá receber uma remuneração total acima desse valor. Portanto, a soma do seu salário base de mais gratificação por encargo do curso mais adicional de chefia não poderá ultrapassar 50 mil. Então, ele tem aqui 40, mais 6, 46, mais 10, 56. Então, ele vai ter um abate-teto de 6 mil reais. O que ele chama é abate-teto. Quando a pessoa ultrapassa em virtude de estar assumindo um cargo de chefia, é o que acontece. A pessoa recebe uma carreira que recebe bem. Já tem o bônus de eficiência, mas, eventualmente, um DAF que ele assume vai ultrapassar o teto. E aí, no contra-cheque dele vai vir um abate-teto. É um desconto para que ele não receba acima do teto constitucional. Hoje, é do SF. De 42 parágrafos, Excluem-se do teto da remuneração, as vantagens previstas no inciso 2 e inciso 2 a 7 do artigo 61. Então, ele vai, vamos ver o que é o 2 a 7. O que é que não contabiliza para que você receba acima do teto? Você pode receber, mas não é contabilizado como soma, é contabilizado a parte. as vantagens do inciso 2 ao inciso 7 do artigo 61 não entram na contabilização para efeito de enquadramento do teto remuneratório. Quais são? Vamos ver quais são. Além do vencimento das vantagens previstas nesta lei, serão definidas aos servidores as seguintes retribuições e gratificações. Gratificação natalina, que é o famoso 13º salário. O CF é 13º salário, você não contabiliza esse valor para ultrapassar o teto. Ou seja, você ultrapassa o teto e vai receber o 13º salário. Normalmente, o mês que vem, melhor. Tem mais adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Também, quando você recebe esse tipo de gratificação, poucas carreiras recebem, você também pode ultrapassar o teto. Ou seja, nem é contabilizado esse valor contra cheque como para cálculo do teto. Adicional de prestação de serviço extraordinário, também poucas carreiras recebem, é igual no serviço privado, CLT, é o chamado hora extra. Hora extra também. Acho que na Câmara, no Senado, em algumas situações, eles pagam. Você acompanha as sessões e é designado para acompanhar. O pessoal da área de TI, o pessoal de algumas áreas recebe hora extra, porque às vezes eles entram lá, dependendo da votação, até altas horas da noite na votação. Os servidores acompanham e esse ganha hora extra. E essa hora extra recebida não é contabilizada para o teto. Adicional noturno, que é também situação que ocorre também na Câmara e no Senado. Então, às vezes, trabalha à noite ali e aí você soma esse adicional. Adicional de férias, que é o chamado um terço de férias, para quem pode executir, também não contabiliza. Então, você não contabiliza se você receber no contra-cheque. A gratificação da Talina, que é o décimo terceiro salário, décimo terceiro. Adicional de salubridade, atividade espenosa e perigosa, serviço extraordinário, que é a chamada, a pessoa pode chamar o termo hora extra, serviço extraordinário. Adicional noturno, que é quando você trabalha à noite, depois das 21 horas, depois das 21 horas, não sei como, o horário específico acho que é. Depois das 21 horas tem o decreto. E adicional de férias. Vamos a uma questão exemplo para para esse tema. Um servidor foi promovido a gerente da área na repartição de exército ou atividade, tendo ocorrido o aumento de sua remuneração. Após consultar o Departamento de Recursos Humanos, ele verifica que nos tempos da lei 8.112, as suas alterações não estão submetidas ao teto remuneratório em determinadas verbas. Pagamento de substituição, tá. Adicional de chefia, tá. Honorários especiais, tá. Adicional de férias não está no teto. Grátis que essa não encarga o concurso, tá. O adicional de férias é chamado um terço de férias. Quando você sai de férias, você recebe um terço a mais. Esse um terço a mais não é contabilizado para bater o teto. mesmo que você ultrapasse o teto, você vai receber esse seu adicional de férias, o 13º. Letra D. 46, artigo 46. As reposições e indenizações atualizadas até 30 de junho de 1994 serão previamente comunicadas ao serviço do ativo aposentado ou pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido interessado. Normalmente, isso aqui é quando você recebe o valor a mais e aí o almo comunica você tem que devolver. Tem que devolver dentro de 30 dias. Só que eventualmente você pode parcelar. É caso às vezes da... situações onde por algum motivo erraram, depositaram a mais para você diárias, indenizações e aí vão comunicar dizendo, olha, foi depositado erradamente a diária para você ter recebido 10, recebeu 20 diárias. E normalmente o servidor, como é um direito ele pedir parcelamento ele diz, ok, mas já gastei, agora quero pagar parcelado, devolver parcelado. Vocês me deram, fiz a poupança aqui e gastei. E aí é um direito que sim. Normalmente tem valores lá que você pode parcelar 24, 48, depende do valor. Não tem um prazo específico. Só que pelo menos não pode ser irrisória, a devolução não pode ser irrisória. Ah, vou devolver 100 reais por mês. Recebeu 10 mil reais vai demorar anos. Mas também aqui a jurisprudência também nos tribunais quando ocorre isso, você também na hora da devolução não pode ultrapassar o teto de 30% no parcelamento. Significa o seguinte, ok, quero devolver parcelado para não me prejudicar porque já gastei o dinheiro. Pensei que era meu, verba alimentícia, fiz gasto e não tem como devolver de uma vez só. Senão vou ter que pegar um outro empréstimo, pagar juros ou vou devolver parcelado. Mas devolver parcelado não pode ser muito irrisório. Ah, vou pagar um real por mês. Não vai pagar nunca. Então também a administração pública não vai aceitar. Mas a administração pública também não pode um PUL acima de 30%. Ou seja, você vai ter o salário de 10 mil e você vai dizer, olha, agora eu quero devolver parcelado. Você vai dizer, não, que aí ultrapassa o limite de 30%. A administração pública pode propor, a administração às vezes pode propor, tem que devolver mil por mês, dois mil. É justamente o limite do que a gente chama do consignado. O valor de cada parcela não poderá ser inferior correspondente a 10% da remuneração do provento do provento ou pensão. Então já deu aqui, inclusive, a gente tinha lido aqui antes, mas já deu aqui com o limite mínimo no parcelamento, de 10% da remuneração provento ou pensão. E também não pode, aqui não está escrito, mas tem jurisprudência e tribunal e a praxe, você também não pode ultrapassar o valor de 30% da remuneração, que é o limite do teto, é o teto do consignado. Questão modelo. Otávio é servidor aposentado e percebe provento de determinado órgão público. Após mudança na administração, o novo gestor verifica, analisando a funilidade do pagamento, que há valores a maior sendo pagos a alguns aposentados. Após notificá-los da irregularidade, indica que haverá abatimento mensal nos contra-cheques até a edificação da tiva. Otávio requer o parcelamento do débito. Parágrafo 1º, do artigo 46 da lei de 2012, estabelece um limite inferior para o valor de cada parcela. Esse limite inferior corresponde a 10%. O valor pode ser menor que é 10%. ajuda de custo. O que é ajuda de custo? Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço público, passa a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente. é dado o duplo pagamento e indenização a qualquer tempo no caso de um cônjuge ou companheiro que tenha também uma condição de servidor que é a ter exercício na mesma sede. Vamos lá, o que significa isso? Tem aquela acompanhar cônjuge ou companheiro. Se o seu cônjuge foi removido, ele vai receber ajuda de custo. Você vai acompanhar ele em uma remoção. a chamada remoção para a mulher cônjuge ou companheiro. Você não vai receber também ajuda de custo, até porque o seu cônjuge já recebeu. Caso você queira receber, você vai comprovar que ele declinou o que é que você recebeu. Porque depende da carreira, é mais benéfico para a família receber pelo outro. Apesar de um estar sendo removido e o outro recebe ajuda de custo. Por exemplo, na marinha. Na marinha, às vezes, a pessoa é casada com a família com o militar que são de patentes diferentes. Um já é major ou capitão de corretas, o termo correto da marinha, e o outro é tenente, capitão-tenente. Quem é removido é o capitão-tenente, a mulher ou o homem. E aí, ele que foi removido a critério da marinha. Só que ele diz, eu sou casado com o capitão de corretas, ajuda de custo que você paga no valor dele, porque a maior remuneração é a dele. Finalmente, isso é vinculado à remuneração. Você recebe o valor da remuneração multiplicado por vários cálculos lá, mais um percentual assim, quantidade de filhos, quantidade, a distância do deslocamento. Aí, recebe dois, três, quatro salários para remunerações líquidas. O valor que você recebe bruto, recebe líquido na sua conta até para você pagar mudança, deslocamento, nova readaptação. Então, tem essa situação. Então, às vezes, um é de uma carreira menor, como você viu, o outro é um auditor da Receita, onde tudo trabalha. Você vai solicitar, não, quero que pague pelo valor da remuneração do meu esposo ou da minha esposa. Então, é só um que recebe, mas pode ser que o que receba seja o maior. Não pode os dois receberem. Ah, mas um é da Marinha e o outro é do Exército. Vai receber um. Um é da Marinha e um outro é do Servidor Civil. Não interessa. Vai receber um. Não interessa qual é a situação. Se for descoberto que os dois receberam, vão ter que devolver. Os dois vão ter que devolver. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. O artigo 53 da Lei nº 8.112 trata da ajuda de custos que é um benefício concedido aos servidores públicos quando eles são transferidos para exercer as suas funções em nova localidade com mudança permanente de domicílio. O objetivo dessa ajuda é compensar as despesas relacionadas e a instalação do servidor na nova sede. O artigo proíbe o pagamento duplicado de indenizações por ajuda de custos. Ou seja, caso o cônjuge ou companheiro do servidor também seja servidor e seja transferido para a mesma sede, apenas um deles poderá receber ajuda de custos. Exemplo. Um exemplo plástico seria se um servidor fosse transferido de uma sede para outra para assumir um novo cargo. Ele teria direito a receber ajuda de custos para cobrir as despesas com mudança e instalação da nova cidade. No entanto, se o cônjuge do servidor também fosse servidor público e fosse transferido para o mesmo local, mas aí os dois vão ser porque ele vai solicitar aquela remoção para ocupar cônjuge. Apenas um deles receberia ajuda de custos para evitar o pagamento duplicado. Artigo 54. A ajuda de custos é calculada sobre a remuneração do servidor conforme se dispuser em regulamento, não podendo incender a importância correspondente a três meses. E aí você tem que fazer o cálculo. Tem regras mais favoráveis. A marinha é calculada com base na sua remuneração, do seu posto ou graduação, mas tem um cálculo de distância, o tamanho da sua mudança, tem um método público da mudança. E aqui, na lei do ensino 12, é modificado por três vezes o salário. Ou seja, calcula e é líquido. Calcula, está ganhando 20 mil reais. Você vai para outro órgão, você vai receber no mês em que você foi removido, vai receber o seu salário e mais três líquidos na sua conta. Você vai receber os 20 mil seu mais 60 mil, vai ganhar 80 mil naquele mês. Pode falar nele. Pode falar. Nesse caso de ajuda de custo, o teto máximo não interfere. Não. Isso aí é uma indenização, considerada uma indenização, ajuda de custo para o estado de agilização. Qualquer indenização não entra no teto. Bônus de produtividade e honorários da AGU era considerada indenização, mas aí tem uma interpretação restritiva do TCU e do Supremo Tribunal Federal falando, não, isso entra no teto. Porque antes eles enquadravam como indenização. Tudo aquilo que é enquadrado como indenização, por exemplo, diárias, você viajou a serviço, ganhou diárias, vai receber, independentemente de passar o teto ou não. Ajuda de custo é muita de custo. Então, automaticamente, dependendo da carreira, você iria passar três salários. Mesmo que seja uma carreira não tão bem remunerada, também passaria três salários mais o seu, você vai receber o seu. Então, você vai receber naquele mês quatro salários. provavelmente ultrapassaria. Hoje, o teto está em 41 mil reais. Teto, não sei se o público é o salário do ministro, é o exílio do ministro do STF. Em 2025, o ministro do STF vai passar a ganhar 46 mil reais. Aí vai passar a ter um novo teto de 46 mil reais. Por enquanto, porque é o que está aprovado até 2025. Os aumentos do ministro do STF já foram parcelados até 2025. para não ser se em 2026 já tem também. Não, acho que até 2025. Depois eu posso ver, mas eu acho que é... Esse ano é 41... Não, foi mal. É 2026. Esse ano é 41, 2026 vai para 44, 2025 vai para 44 e 2026 vai para 46. Foi escalonado os próximos aumentos do ministro do STF. Então, o teto estava a 2039, passou para 41. Ano que vem vai para 44, em 2026 vai para 46 mil reais e alguns centavos, reais centavos. Vamos lá, uma questão, um exemplo aqui. Sérgio, já fez? Não, não falei. Sérgio passou a ter exercício em uma nova sede por determinação de ofício da autoridade competente no interesse do serviço. Realizou a mudança com toda a sua família, com toda a sua família, alocando imóvel para residir. Tendo em vista a ausência de propriedade da anunciação para a destinação profissional, requereu o deferimento de ajuda de custo para a instalação, o que foi deferido. Nos termos da Lei nº 2.012, o limite máximo para a referida verba corresponde a três meses da remuneração. das diárias, que é também uma das indenizações recebíveis e também não contabilizadas no teto. Artigo 58. O servidor que a serviço afastasse da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior fará juiz a passagens diárias destinadas a indemnizar as parcelas de perito extraordinário e pousada à alimentação e locomoção urbana, conforme dispuserem o regulamento. A locomoção urbana é um valor que é recebido em percentual fixo. Não me lembro agora quanto é que é. Isso é R$ 100. Na época que eu trabalhava com isso, fiscalizava e também consentia, era R$ 95. Então, você recebia a diária, recebia suas passagens, vai ter um evento fiscalado para esse evento ou fazer uma fiscalização de um convênio, o que for. Vai se deslocar para outro estado. Às vezes, eu participava de uma reunião, aí você recebia as passagens, o órgão lá comprava já. Normalmente, eles mandavam para o seu e-mail dizendo, tem esse e esse voo, escolhe aí. Só pode escolher os voos entre 7 e 21 horas da noite. Fora desse horário, tem que ter uma autorização especial do servidor, e aí vai ser de noite. E aí tem adicional noturna, essas coisas todas, e você tem que abrir mão, porque o órgão não vai querer pagar. Mas é de 7 da manhã, às 21 horas, seu voo saindo. E aí você recebe as diárias, referente àquele dia. No dia que você está saindo ou voltando, você recebe metade, normalmente, dependendo do horário, mas normalmente quando está voltando, recebe metade, metade, só meia diária, e ainda paga um adicional de locomoção urbana no regulamento. aqui no decreto aqui do governo federal, tem mais um valor. É um valor baixo. Se você pegar mais do que dois deslocamentos, mais de dois Uber, já vai quebrar. Mas na época minha era R$ 95,00. Você já tinha que pagar o Uber com isso. Tanto da sua casa para o aeroporto, no deslocamento lá na nova localidade do aeroporto, para o local onde você ia ficar hospedado, onde ia ter um evento, e mais para voltar no aeroporto, na localidade que você está, e mais para voltar do aeroporto na sua sede. Então, na época em que eu não tinha Uber, não dava. Qualquer táxi era R$ 30,00, R$ 40,00, dependendo do deslocamento. Pegasse dois táxis, os táxis já quebrava, já comia os R$ 1.095,00. Mais uma questão modelo aqui. Carmen, no exercício efetivo de cargo, foi participar do seminário para debater as modernas técnicas de gestão, comparando-se o praticado na administração privada com as técnicas de administração pública. O seminário pernoitou por cinco dias, nos termos da lei de 2012, fará juízo ao pagamento de quem? Diárias. São interesses da administração e a administração não tem que pagar diárias. Ajuda de locomoção, não existe isso aqui. Existe a locomoção urbana, que é o adicional, chamada adicional. Transporte? Não. Auxílio-moradia, não. Auxílio-moradia, quando a pessoa já está, vai de uma localidade para outra, vai ter uma nova sede, a gente vai estudar ali embaixo. Uma nova sede, e aí ela tem direito, pelo cargo dela, auxílio-moradia. Normalmente, é quem está exercendo cargo ou função de confiança, DAS. Então, você vem de outro estado, vai para assumir um DAS, tem o chamado auxílio-moradia. É um valor equivalente, interno, para pagar seu aluguel, mas dependendo da localidade. por exemplo, aqui em Brasília, dependendo do seu auxílio-moradia, o seu só vai pagar kitnet. Se você tiver filho, aí vai ter que complementar, mas a negociação pública vai pagar um valor fixo. Então, tem o auxílio-moradia, de cargo, que é R$ 1.800,00. Aqui em Brasília, R$ 1.800,00, não aluga um apartamento em algumas localidades, só aluga kitnet. moradia é caro em alguns locais aqui. Lógico, a pessoa pode morar um pouco mais afastada, é um direito dela, mas se for para morar próximo ao trabalho, dependendo do local, o aluguel aqui em Brasília já é R$ 2.200,00, R$ 2.500,00. Eu estou falando do aluguel, ainda tem condomínio, água, luz, telefone, internet, R$ 1.800,00, não vai cobrir tudo isso. E as pessoas têm que vir para cá. Várias pessoas vêm para cá. A gente está no início de governo, a pessoa vem achando que o alfino de moradia vai dar, mas ainda chega em Brasília. Fora que o pessoal que vive de locais, imóveis, eles sabem que está chegando gente. Ainda aumenta mais um pouquinho o aluguel nesse período. Está começando o novo governo, o pessoal de Brasília já sabe, tem imóveis, as imobiliárias sabem, tem até um trozo a mais que sabe que vai vir muita gente. Eles acabam valorizando mais ainda o aluguel. E aí, se você não tiver no mínimo R$ 2.500,00, R$ 3.000,00, você não vai alugar um apartamento de dois quartos. Óbvio, é áreas bem mais localizadas, áreas mais afastadas que não segue. Mais barato. letra A, diárias. O artigo 58 da Lei nº 8.112 estabelece que o servidor público que se afasta temporariamente de sua sede de serviço, seja para outro local, dentro do território nacional ou para fora do país, terá direito a receber passagens e diárias. Essas passagens e diárias têm como objetivo indenizar as despesas extras que o servidor terá com a hospedagem, alimentação e transporte urbano durante esse período de afastamento. Aí tem os cadernos do TEC, a gente vai responder, que nem eu falei, a gente vai deixar para responder depois no final. Vamos dar uma continuada aqui, mais 15 minutos para dar sete e meio. Ajuda de custo. Ajuda de custo. A gente já leu isso aqui lá em cima? Não, vamos ler. Cinco e três. Ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que no interesse do serviço passa a ter exercício nova sete com mudança de domicílio em caráter permanente pedado duplo pagamento e indemnização a qualquer tempo. No caso de um cônjuge ou companheiro que detenha a condição também do servidor vier a ter exercício na mesma sede. Então, já lemos. Fizemos os três meses, passa, já fizemos, das diárias, já vimos, mais fino, já vimos, foi a letra aqui. O auxílio moradia. Vamos lá, auxílio moradia a gente não viu. Vamos lá, vamos dar o auxílio moradia também. Artigo 60. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrada por empresa hoteleira no prazo de um mês após a comprovação da despesa do servidor. Edivan, você falou que é 1.800, 2.000, acho que chega no máximo hoje a 3.000, alguma coisa. A gente está falando aqui de despesas, ressarcimento de despesas. Realmente, na verdade, o auxílio moradia é um ressarcimento de despesas, mas ele nunca vai ressarcer acima de determinado valor. A regra é a seguinte, até aqui é o ressarço, senão se querem ilimitado. Se eu chegar aqui em Brasília e alugar uma mansão, o governo iria ressarcir em mansão de 10.000 reais de aluguel. Mas assim, tem um limite. Normalmente, o que vai ocorrer? Você vai fazer um aluguel, normalmente vai assumir um cargo de DAS, sei lá, de coordenador, coordenador geral. Normalmente, tem cargo que nem recebe, mas acho que de coordenador para cima já recebe o coordenador geral, não me lembro agora de cabeça. Mas eu sei, tenho certeza de coordenador geral, que era o antigo DAS, quatro já recebe o auxílio moradia. Você tem que estar vindo para cá, não pode estar aqui e não pode ter imóvel também na localidade. Se tiver imóvel, não vai ser pago, até porque você pode morrer na sua casa. Você tem imóvel. E aí, a pessoa vai fazer o aluguel e aí, você vai chegar lá, até aqui, pago 3.000. Aí, a pessoa lá, responsável pelo pagamento, do RH, infelizmente, o seu cargo só ressarce até 2.200. E aí, o que eu faço? Fazer 800, é para a pessoa pôr. Ou então, arraste um imóvel mais barato que cubra tudo isso. Muito difícil você chegar lá com a fatura menor do que o auxílio moradia. A não ser que você more distante, mas aí não vai dar para você ser chefe, chegar cedo, sair tarde. Ah, vou morar lá em, sei lá, aqui no entorno. Lá em Lusiânia, que é uma hora, uma hora e vinte de carro aqui no Brasil. Você vai alugar um nove, nem lá, eu acho que hoje, alugaria uma casa boa. Você vai alugar, sei lá, 1.500, aí você vai chegar lá e tomar aqui. Aí, o limite é 1.800. Ah, Edivan, vou ficar com 300 ou mais? Não, vão te barrar 1.500. Você tem que comprovar a despesa. Se a despesa for maior do que o limite, vão te dar só o limite. Se for menor, vão te dar o menor. Então, uma regra de bom senso. Você não vai ficar a mais, 300 reais a mais, porque você aluga 1.500. O governo só vai te pagar 1.500. Não vai precisar ser despesa daquele valor. Mas, de novo, a despesa tem o limite. Questão, exemplo. Vamos lá. Uma servidora estatutária é removida para a cidade exercer as suas funções por pelo menos dois anos. Ao chegar ao local, verifica que há necessidade de lá estabelecer residência fixa. Assim, requer o deferimento da auxílio moradia nos termos da 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Ela terá direito a benefícios preenchidos de mais requisitos, desde que o imóvel em que ela venha a residir seja próprio. Não, né? Se for próprio, ela não vai locado, sim. É do seu cônjuge? Não. Se o cônjuge tiver também imóvel, você não recebe auxílio moradia. Doado pelo município? Não. Aí, quando foi doado, você vai morar de graça. Funcional, ocupado por genitor? Não. Se for imóvel funcional, você também não vai receber. Aqui em Brasília tem alguns locais que têm imóveis funcionais. A Presidência da República, o pessoal do Ministério da Defesa, o Ministério da Previdência ainda tem alguns imóveis, o pessoal das Forças Armadas em geral tem imóveis. Então, você não recebe auxílio moradia. Quem mais tem imóveis? Ministérios das gerações exteriores, tem imóveis. Alguns ministérios ainda têm imóveis. Mas, assim que tem invagados imóveis, eles têm botado a lei não, eles têm vendido, então, dificilmente, você vai conseguir imóvel funcional. As Forças Armadas não vendem, eles continuam, os militares para cá e eles recebem imóvel para morar. Então, tem que ser letra... Opa, errei? Não, está certo. Letra B, locado. O artigo 60 da Lei nº 2.012 trata do auxílio moradia para servidores públicos. Ele estabelece que o auxílio moradia consiste no reembolso da despesa de aluguel e moradia de hospedagem e hotel, desde comprovados pelo servidor. Esse reembolso deve ser feito dentro de um mês após a comprovação das despesas. Em outras palavras, quando o servidor precisa se mudar para uma nova sede ou localidade para trabalhar e não tem uma moradia própria disponível, ele pode solicitar o auxílio moradia. Ao alugar uma casa, um apartamento ou se hospedar em hotel, o servidor realiza o pagamento das despesas e posteriormente deve comprovar essas despesas para receber o reembolso. Esse reembolso deve ser feito no prazo máximo de um mês após a comprovação das despesas. Ele primeiro faz a despesa e depois ele vai lá e comprova e depois vai recebendo o compra-cheque seguinte. Em geral, tem que ter nota fiscal, não pode ser recebido, tem que ser bem documentado. Dois adicionais de insalubridade e perigosidade. Esse aqui é um adicional que não entra também no teto. Os servidores que trabalham com a habitualidade em locais de saúde ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco à vida fazem juízo adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. É normalmente o pessoal que trabalha na radiologia dos hospitais federais, o pessoal que trabalha na fronteira, fronteira, às vezes, locais de saúde. Vamos lá, comentário. O artigo 68 da Lei 8.012 estabelece que os servidores públicos que trabalham de forma constante em locais e salúdes ou que mantêm contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, a atividade perigosa tem direito a receber um adicional sobre o valor do salário correspondente ao cargo efetivo que ocupa. Esse adicional tem como objetivo compensar o servidor pelas atividades em condições prejudiciais à sua saúde ou segurança. Exemplo. Um exemplo de aplicação desse artigo seria um servidor que trabalha em um laboratório onde lida constantemente com substâncias químicas tóxicas. Aqui tinha na presidência o pessoal que trabalhava na parte de lanternais de pintura. Eu me lembro lá que o pessoal entrou um pedido e conseguiu. Então, o pessoal que trabalhava na lanternais. Edivan tem oficina na presidência de alguns órgãos. Na presidência da República tem o setor de transporte. Então, os carros não vão ser consertados fora da presidência. Não é uma questão de segurança, de inteligência. Principalmente os carros do presidente são feitos tudo lá dentro do conserto para não colocar, sei lá, escuta. Então, os carros do presidente são tudo consertados lá dentro da presidência da República. Você olha ali quem já vem em Brasília e vê só o paláciozinho. Só que atrás da presidência da República é um quartel que é administrado pelo exército, pela marinha, pela unidade militar para fazer a segurança. Então, é gigante. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava na presidência eu descobri quantas pessoas trabalham na presidência, 5 mil pessoas foram disponíveis para a presidência da República. você olha e vê só o paláciozinho numa caixinha de fósseis. Só que lá atrás tem muita gente. Só que é presidência, então tem outros locais. Tem o Palácio da Alvorada, tem a Granja do Torso, então o pessoal também é distribuído em várias, que a gente chama também presidência. Um exemplo de aplicação desse artigo seria um servidor que trabalha em um laboratório onde lida constantemente substâncias químicas tóxicas. Devido ao risco constante de intoxicação ou acidente relacionado a substâncias, esse servidor teria direito a receber o adicional de salubridade sobre o seu salário com compensação pelo trabalho em condições de risco. O adicional de atividades penosas, artigo 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou localidades cujas condições de vida ou justificam nos termos e condições e limites estabelecidos e regulamentos. Normalmente, a fronteira. Esse aqui eu tinha explicado fronteira, não, o salubridade. Mas também fronteira recebe o salubridade, recebe os dois, atividades penosas e os salubrides. Questão exemplo. Márcia exerce atividade na zona de fronteira para onde foi transferida por necessidade de serviço. Márcia adaptou o seu circuito de acesso local apesar de habitar em local ir, embora localizada em zona urbana de pouca necessidade do novo demográfico. Os termos da lei 8.112, ela faz isso a denominado periculosidade, não, isso é a área de segurança. A adicional de fronteira, aqui, não tem adicional de fronteira, é adicional de atividades penosas. Insalubridade, insalubridade é o local, às vezes ocorre que você está na fronteira e está também no local insalubre. Está na fronteira e trabalha com substâncias químicas, aí vai receber também insalubridade. adicional de fronteira não existe, adicional de atividade penosa, se ele mora a dia é independente de estar em fronteira ou não, se ele mora a dia é pelo carro. Letra D. O artigo 71 da lei 812 trata adicional de atividade penosa, que é um benefício conseguido aos servidores que adversam suas funções em áreas de fronteira ou em locais e condições de vidas difíceis. Esse adicional é fornecido de acordo com as serviços estabelecidos de regulamentação específicos. Em alguns, em alguns órgãos, por exemplo, a Receita Federal, não, na Receita não, na Advocatia Geral do União, eles chamam local de difícil lotação, tem um termo específico, local de difícil lotação, recebe-se adicional de atividade penosa, é difícil lotar as pessoas lá. Inclusive, em alguns órgãos, você recebe, além do adicional de atividade penosa, uma pontuação ou mais na hora que você pedir uma remoção. Então, você tem prioridade da remoção e, em tese, você está pagando pedágio maior para estar longe. Do adicional do serviço extraordinário, que é aquele chamado hora extra, que ele chama. O serviço extraordinário será remunerado com a crescente de 50% em relação à hora normal de trabalho. Questão exemplo. Andréia é servidora pública, dedicada e procura cumprir suas tarefas nos prazos determinados, concorre que sua sessão padece de crônica falta de servidores, gerada pela não reposição de vagas deixadas por sucessivas obras de aproveitadorias. Diante disso, obtenho autorização da chefia para realizar atividades em horas extraordinárias, que é, a hora extraordinária é acima daquelas oito horas diárias. De acordo com a lei de 1.112, as horas extraordinárias serão remuneradas em relação à hora normal de trabalho com a crescente de 50%. Comentário. O artigo 73 da lei de 1.112 determina é que o serviço extraordinário, ou seja, as horas, além da carga do horário normal de trabalho será remunerado com uma crescente de 50% em relação à hora normal. Isso significa que se o servidor com que a exora isso ele receberá o valor correspondente a 150% do valor da sua hora normal de trabalho. Vale ressaltar que o artigo 74 dispõe somente será permitido de serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, que pode ficar todo mês, o mês todo trabalhando duas horas a mais, respeitado o limite máximo de duas horas a mais, ou seja, você pode trabalhar no máximo 10. porque você tem um limite, lembra lá que a gente estudou nas aulas passadas, o limite mínimo, seis. O limite máximo, oito. Você pode trabalhar mais duas horas destas, que é dez horas. Você fica doze horas, não, desculpa, dez horas. Eu ia falar doze horas porque tem um deslocamento, uma hora para ir, um intervalo de almoço. Então, você tem meia hora para vir, meia hora para ir, mais uma hora de intervalo de almoço, você é obrigado a tirar uma hora, pelo menos uma hora de intervalo de almoço, entre jornada, entre jornada. Então, você faz quatro cinco, uma hora de almoço e depois continua. Não pode fazer dez horas direto, tem que ter um intervalo aí. Por exemplo, se um servidor público tem uma carga horária de oito horas e realiza duas horas extras em um determinado dia, ele receberá o equivalente a dez horas de trabalho, sendo que as oito horas de trabalho normal serão pagas pelo valor de hora normal, enquanto as duas horas extras serão pagas pelo valor na hora normal acrescido de 50%. Dessa forma, supondo que o valor da hora normal de trabalho seja de 50, as oito horas serão pagas a 50 a cada, totalizando R$ 400,00 naquele dia. No entanto, as duas horas serão pagas R$ 75,00, cada 50% de regresso, totalizando R$ 150,00. Portanto, o servidor será um total de R$ 550,00 por esse dia de trabalho com valores extras. Gráficação por encargo de curso ou concurso. Esse daqui é quando o servidor é disponibilizado, eu já recebi essa gratificação, mas é temporária, você não recebe permanentemente. Fui convidado para fazer um curso na Lei 8.112. Se você entrar lá no site da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, tem um curso da Lei 8.112. Se você olhar lá, vai ver meu nome, que eu, na verdade, não fiz o curso, eu atualizei o curso que estava lá. Existe uma pessoa que fez o curso, aí teve, assim, como é que a gente chama? Não é seleção, teve um edital, não sei como é que é o nome, tipo uma seleção dizendo quem queria receber para atualizar. Não era para fazer o curso, era para atualizar. Eu tenho esse curso aí também, que eu posso passar para ele, PDF não, e no Word também. Então, eu atualizei, então, ia vendo cada artigo da Lei 8.112. Na verdade, não era um curso especificamente da Lei 8.112, não era só a Lei 8.112, envolvia portarias, decretos, envolvia outras questões, porque a Lei 8.112, você vê, algumas partes que falam, conforme dispuser o regulamento. Então, tinha que ver o regulamento novo que estava previsto, tinha umas explicações maiores. O termo era a legislação aplicada aos servidores públicos. a base era a Lei 8.112, o curso é a legislação aplicada aos servidores públicos. A base é a Lei 8.112, mas tinha vários decretos, várias portarias que tinham que pesquisar. Deu trabalho, acho que eu fiquei quase, eu acho, seis meses envolvido nisso. Já estava com o DF, então daí eu trabalho e fazia. Trabalhar o dia todo, depois à noite, ficar pesquisando a legislação, consultando para que estava tudo certo. Mas foi bom. E foi, acho que eu recebi uns 4 mil reais para esse curso, mas eles põem para o imposto de renda, e já desconto na fonte com uns 3,2 mil reais. Vamos lá, gratificação por encargo de curso ou concurso. Os critérios de concessão e os demitos de gratificação para encargo de curso ou concurso serão fixados em regulamento, então tem um decreto que eu lamento aí, se observa o seguinte parâmetro. Retribuição não poderá ser superior a 720 horas de trabalhos anuais. É salvada a situação de excepcionalidade devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar a crédito de 120 horas anuais. Ah, tá. Você recebe quando vai fazer um novo trabalho desse, eles fazem um equivalente a horas. Nem me lembro o meu quanto é que foi. Acho que foi equivalente a umas 40 horas, mas eu fiquei 6 meses envolvido nisso. E aí só faz uma equivalência, só fizeram uma equivalência no negócio. Mas existe também outros colegas que dão aula na ENAP. Então tem colegas que vão lá, tem curso e se disponibilizam quando vocês estiverem aqui, vocês podem se disponibilizar. Você vai lá e diz o seguinte, ó, quero dar aula aí. Você vai mandar o seu correio para a ENAP, a ENAP vai chamar você, você vai fazer o treinamento, né, de aula. No meu caso, eu fiz um treinamento de como fazer materiais escritos, meu, era um material escrito, e tinha também uma parte meio visual lá também. Era uma plataforma, não era um PDF, eu fiz no Word e depois isso era colocado na plataforma e também transformado. Aí da plataforma transformava em PDF também, um livro em PDF. E aí você tem técnicas de como fazer, como é a forma de fazer o quadro, o esquema e tal, eles dão um treinamento e depois você é liberado para fazer. No caso de cursos, você dá o seu nome e aí normalmente você vai para lá, vai passar uma semana, três dias, não sei como é que é agora, e você vai ter um treinamento de como se comportar em sala de aula. Não sei se agora também tem online, de como se comportar online. Tem muitos cursos da ENAP online, é pelo Zoom, vocês também têm esse treinamento agora. E aí depois que você faz o treinamento, eles te liberam para você ser aproveitado na ENAP e os cursos estão tendo. A maioria dos cursos da ENAP são ministrados por servidores públicos, não contratam ninguém de fora. E eventualmente tem um outro de fora, mas se você pegar lá, tem muitos servidores desqualificados no governo federal, então você vai ver a entrada do site da ENAP primeiro, só de cursos escritos online, tem mais de 500 cursos lá. Você entra lá, mas só que para fazer tem que ser servidor público. Mas tem mais de 500, a última vez tem 506 cursos online. Você faz de graça lá, você tem servidor público, se cadastra. Muitos não têm tutoria ou monitoria, então você vai lá a qualquer momento, a qualquer hora você pode iniciar e terminar o curso. não tem monitoria. Tem os que têm monitoria, então tem a data certa para começar e terminar, porque vai ter uma pessoa acompanhando durante esse percurso. E tem os presenciais, que aí os servidores também dão aula. Então a ENAP, quando vocês entrarem aqui, ela que vai fazer o curso de formação dos servidores que entraram. É um campus aqui perto de casa, acho que uns 5 minutos aqui de casa, é gigante, parece uma universidade. Tem piscina, tem campo de futebol, tem alojamento, quem quiser ficar alojado na época do curso de formação, pode ficar alojado dentro da ENAP mesmo. É gigante, auditórios, salas de aulas, laboratórios. Hoje em dia, a ENAP tem mestrado, tem doutorado, só não tem, eu acho, de graduação, não sei se tem graduação, acho que não tem, mas pós-graduação, mestrado, doutorado, você faz na ENAP. Restando exemplo, Hércules é servidor efetivo, é qualificado com diversos cursos de especialização, mestrado, doutorado, sendo por força dessas circunstâncias convocado frequentemente para ministrar cursos presenciais e à distância. Nos termos da lei 8.712, a remuneração decorrente de atuação em curso de formação devidamente autorizado, sem considerar situações excepcionais, é de no máximo cada em 120, 150 horas, 80, 110 horas, 120 horas, 120 horas a mais, sendo que a sua chefia pode te liberar mais, não, autoriza, para o pessoal que trabalha na ENAP, já tem. Capitão do artigo 76A da lei 8.712, dispõe que os servidores públicos federais têm direito à gratificação por encargo de curso ou concurso, podam atuarem como instrutores em curso de formação desenvolvimento e treinamento instituídos pela administração pública federal. No meu caso era desenvolvimento, para desenvolver no material. Com isso, o parágrafo primeiro, que ele não estava atualizando, ele desenvolveu e formou outra pessoa. No curso lá vai aparecer o meu nome como atualizador e revisor do material, que já tinha sido feito há muito tempo lá, esse curso. Com isso, o parágrafo primeiro, o inciso terceiro do artigo 76A determina que a retribuição não poderá ser superior ao equivalente 120 horas de trabalho anuais, é salvada a situação de excepcionalidade devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalhos anuais. Das férias, para finalizar, já estamos finalmente aqui, das férias. Artigo 77, servidor fará juiz a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até no máximo dois períodos. Um período, no caso, necessidade de serviço, é salvada as hipóteses em que haja legislação específica. Ou seja, você normalmente tem direito, normalmente não é, você tem direito a 30 dias de férias. Só que ocorre o seguinte, isso ocorreu comigo no ano passado, você não tira naquele ano as férias, então você tem até o final do ano seguinte para tirar. Então, férias de 2000, no meu caso, eu estava com férias de 2022, férias de 2022, eu tenho até 2023 para tirar, final de 2023. Aí, as férias de 2023, eu tenho até 2024 para tirar. A de 2022, posso acumular com a de 2023, só que já estavam surgindo as férias agora de 2024, então eles me obrigaram a ser de férias. Eu não posso acumular até o quê? Dois períodos. Então, tive que tirar a férias de 2022, porque eu não poderia acumular a terceira de 2024. Então, no final de 2022, no final de 2023, eu iniciei ela. Aí, eu já não estava acumulando, eu já estava exercendo. Aí, finalizei ela no começo do ano, agora, 2024. Aí, hoje, eu estou com as férias de 2023 todas, já posso tirar de 2024. Não, as férias de 2023 já tirei também alguns dias. Eu tirei, porque você recebe, quando você sai de férias, um terço a mais. Então, se for uma questão de querer receber o dinheiro, eu tirei ali alguns dias. Aí, você recebeu um terço a mais. Mas, ainda tenho grande parte da de 2023 e 2024 todas. Deve ter uns 45 dias de férias ainda para tirar. Então, você não pode acumular, não poderia acumular de 2024, porque aí, provavelmente, eu iria ter que perder, ia ficar lá na frente para a aposentadoria. Não vale a pena. Você não sabe, primeiro, quando é que você vai aposentar, segundo, você não sabe se vai estar vivo. Então, é melhor usufruir agora, pelo menos férias, eu entendo nesse sentido. Vamos lá. O servidor público ocupante de cargos que possui consoante a lei de 512 de 11 de dezembro de 1990 um direito às férias remuneradas. No caso de férias que não forem usufruídas por necessidade de serviço, deve o setor de recursos humanos controlar cada servidor, tendo em vista que o limite máximo de acumulação em períodos é dois períodos. Então, você não pode acumular três. De novo, eu ia chegar em três. Eu estava com 2022, dois, e já ia começar o ano em 2004, ia ficar com em três. Aí eu ia obrigar a sair, senão eu iria perder. Perder entre aspas, você vai lá para o final da sua aposentadoria e aí conta em dobro. Ou seja, você, em vez de ter um mês, vai ter dois meses computados para se aposentar antes do período normal, antes da idade normal. O artigo 77 da lei de medicina estabelece que os servidores públicos têm direito a 30 dias de férias por ano que podem ser acumulados em até dois períodos se houver necessidade de serviço. No entanto, essa acumulação está sujeita a legislação específica, ou seja, pode haver normas legais que restringam, estabelecendo regras adicionais para acumulação de férias. Das licenças, para finalizar, você que já ia finalizar, das licenças, conceder-se a licença ao servidor. Conceder-se ao servidor licença, por quê? Motivo de doença em pessoa da família. Motivo de afastamento do cônjuge de um companheiro, para o serviço militar, para atividade política, para capacitação, para tratar de interesses particulares. Essa aqui você não tem direito quando está em estágio probatório. Para ter, depende de mandato classista. Então, você tem direito a oito, a sete, sete tipos de licença. Vamos ver aqui. Por motivo de doença de pessoa da família. Essa aqui é 100, acho que aos primeiros 90 dias é por remuneração. Depois você não tem direito da remuneração. Essa pessoa tem que ser seu dependente, tem que estar registrado lá no RH. Se a pessoa está doente, você diz, olha, tem que acompanhar, está internada a pessoa. Vai ter um atestado dizendo, olha, meu filho está internado, não tem ninguém para ficar com ele. A criança não pode ficar sozinha no hospital, tem que ter um adulto acompanhando ali. Então, o motivo de pessoa assumir isso, você vai ficar. E, às vezes, a pessoa também não está mais internada, mas precisa de acompanhamento constante em casa. Então, você vai solicitar essa licença. eu tenho quase certeza, a gente vai ler lá embaixo, mas tem um período em que você recebe. A partir de um determinado momento, você já não recebe mais seu salário. Você vai ter que voltar. Tem um limite máximo que você pode ficar. Nos primeiros dias, meses, você recebe salário normal sem ir para ele trabalhar. Motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Então, você pode pedir a remoção, mas, infelizmente, não tem nenhum órgão em que você possa trabalhar. Aí, não tem jeito. E aí? Vai, sua mulher vai sozinha? O seu marido vai sozinho? Você vai dizer, não, não tem nenhum órgão que eu possa trabalhar, então, prefiro tirar a licença. Se tirar a licença, você vai com o seu cônjuge ou companheiro, quando ele estiver indo, mas você não vai receber salário. Aqui não tem salário, você está dando licença. Serviço militar, não precisa falar. Serviço militar, quem vai pagar você é o próprio militarismo. Você vai lá ficar temporário, normalmente, serviço militar, dependendo da situação, pode ser temporário. Você vai lá e serve aquele período lá como temporário, como tenente, ou como recruta, mas quem paga lá é o militarismo, sentar de licença. A atividade política, a mesma coisa, você vai receber como? Como deputado, como senador, como vereador, então, você vai lá, exerce o seu cargo, mas quem paga é por lá. Para capacitação, a capacitação existe em várias situações, existe com ou sem remuneração, independente de como o órgão te liberou. Você resolve pedir uma licença para fazer um doutorado na Europa. Você pode pedir, tem algumas pessoas que pedem, sem remuneração, mas tem que ter uma boa poupança. É a mais fácil do órgão te conceder, o órgão vai ter custo nenhum, mas eu acho que a maioria pede por remuneração, às vezes demora sair, ficar enrolando, às vezes, na primeira tentativa, o órgão não te libera, aí você cancela o curso, espera para ir no ano seguinte, mas, em geral, é capacitação, as pessoas pedem para fazer mestrado, doutorado, fora de Brasília ou fora do Brasil. Normalmente, passa no mestrado na USP, aí você pede para ficar liberado, para ficar só pelo doutorado, só pelo mestrado, isso é chamado licença de capacitação. Para tratar de interesses particulares, essa daqui é nova, é uma mudança nova. Por quê? Porque antes eram dois anos que você podia ficar de licença para interesses particulares e depois renovar para pôr mais dois. Depois, eles aumentaram para três. Então, você poderia ficar três, depois podia dobrar mais três. Você não recebe remuneração e você ainda tem que pagar o serviço do público. Pagar como? Você tem que pagar a sua contribuição. No período que você está em três particulares, você paga a sua contribuição previdenciária. O desconto da Previdência, você tem que pagar por conta própria e lá gerar o boleto ou a GRU e pagar. Agora, vou pegar a legislação, mas agora não tem mais limite. Você pode ficar enquanto você tiver interesse particular. Ah, quero ficar cinco anos. Vai ficar cinco anos. Lógico que em qualquer momento a administração pública pode te chamar. Enquanto ela não te chamar, você pode ficar. Quer ficar dez anos de interesse particular, pode ficar. Só que tem que estar lembrando que você tem que estar pagando a sua contribuição previdenciária. Chegar lá na frente, você vai se aposentar. Vai aposentar. O cara nem trabalhou. Ficou dez anos desse interesse particular, mas ele estava pagando a Previdência. Então, ele só está recebendo aquilo que ele pagou, igual ele está pagando a INSS. A diferença é que ele vai estar pagando para o governo, vai estar emitindo a GRU e pagando. Está dez anos lá fora, mas continua pagando. Para o desempenho de mandado classista, isso aqui, antigamente, não tinha, não tinha remuneração, você estaria sem remuneração. Hoje em dia, você pode optar e dizer que é sem remuneração ou com remuneração. Aí o órgão vai te liberar com ou sem remuneração. Você pede, porque alguns sindicatos, por exemplo, você vai ser presidente do sindicato de Auditor de Receita Federal. Às vezes, o sindicato é tão grande que ele vai pagar a sua remuneração. Você pede uma licença sem remuneração. Acho que antigamente era sem remuneração, sempre. Agora pode ser com remuneração. A gente pode ler lá na lei, mas o mandato classista é quando você pede justamente para exercer o carro. Por que você pede? Para não ter conflito e interesse. Você está lá dentro no dia a dia, lá no órgão. Mas mais do que isso, você ter tempo para fazer o desempenho de presidente de um sindicato de uma carreira. Tem que ir no Congresso, ficar conversando com o deputado, com o senador, tem muitos projetos de lei. Você vai ficar trabalhando e ficar envolvendo nisso ou não vai trabalhar direito. você vai ficar envolvido com o presidente do sindicato e ficar no dia a dia do trabalho e você não vai ser um bom presidente. Vamos lá, licenças em que o servidor em estágio probatório pode ou não pode? Vamos lá, o que ele pode? É a mensada que a gente viu lá em cima. É ver o artigo 20 para a flá. O que é a mensada? Cadê o M? Tem que pegar lá em cima. Não pode, matraca, que é mandado classista, tratar de assunto particular e capacitação. Ah, tá, é só tirar o mandado classista. Não pode. Qual o outro aqui? Tratar de assunto particular. Não pode. Marcar aqui. Qual o outro? Capacitação. Não pode. Capacitação é o cara que vai sair mestrado e doutorado. O cara acabou de entrar no serviço público, foi de entrar. Sumiu no CNU. No mês seguinte, ele quer sair quatro anos para fazer um doutorado lá fora. Ele nem ter acabou de estar de probatório, já vai liberar ele quatro anos para fazer doutorado. Não pode. Então, o que ele pode? Motivo de doença pessoa da família, motivo de aprofundamento de doutorado, de companheiro para o serviço militar e para a atividade política. O que é? Faltando o E aqui. Cuidado. Vamos voltar lá em cima. Gente, para a gente não perder o fio da ameaça. Tem que ter trazido ele para cá. O material. O cara deveria ter trazido ele para cá. Aqui. Calma aí. Calma aí. Que a gente não... O que mais é? Deixa eu botar esse formato aqui para a gente não ser mais errado. em estágio probatório. Eu dei minhas armas. Aqui. Esse aqui deveria estar lá em cima. Cadê? 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 Tirar um stamp tag. Ele está lá embaixo. Ok. Deixa eu ver se eu consigo botar lá. Esse aqui era para estar lá. Vamos finalizar a aula, gente. A gente fez de custo. Já foi. Dois horas. Já foi. Está aqui. Deixa eu botar aqui. Calma aí. Vou editar aqui. E vão ver eu fazendo... Se vira nos 30. Vai ter que colar. Vai ter que colar aqui embaixo. Entendeu? Que aí fica melhor para você visualizar. Então, para serviço... Para estágio probatório, você não pode... Exato. Mandado eletivo. Estudo. Comissão no exterior. É diferente da licença. É diferente da licença de capacitação. Aqui é um estudo. Você vai lá e volta. Missão ou estudo. Você só vai e volta. É liberado para fazer um curso no FMI. De três meses. É aquela licença de capacitação para o mestrado e doutorado. Fica dois anos afastado ou quatro anos. Serviu ao organismo internacional, atividade política, doença em pessoa da família, afastamento do cônjuge no companheiro e serviço militar. E é que acabou. Acho que ficou melhor colocando isso aqui. Estava lá em cima. Você vai tentar lembrar de cabeça. Está aqui embaixo. Exato. Salvei. Já melhorei o material. Acabamos por hoje. Fazer uma oração aqui, pessoal. Obrigado.